Em 2015 o futebol do Piauí terá dois representantes, o campeão Piauí, a equipe do River e o vice-campeão, a equipe do Piauí Esporte Clube. Um campeonato em que todos pensam que será regionalizado. Cesariano Oliveira explica, a Copa do Brasil não será regionalizada. São 80 clubes e tem mais os outros clubes que vêm oriundos da Libertadores. Então é os primeiros 40 de um lado e o 41º até o 80º de outro lado. Então o que acontece? As nossas equipes enfrentam os do 30º ao 40º. Aí tem aqueles 10 que tem Sampaio Corrêa e vários outros clubes dessa região, mas também tem o Caxias, tem time de Santa Catarina. E no sorteio aquele que cair é o adversário, tanto do Piauí como do River, nessa primeira fase. A Copa do Nordeste, mas que é sucesso e que tem uma repercussão e um resultado altamente positivo nas suas edições passadas. E a Copa do Brasil que sempre foi o lado mais fácil de se chegar a Libertadores, né? E também de financeiro, já que por cada fase disputada os clubes têm direito a uma parte financeira razoavelmente boa. Em 2015 o regulamento não muda e os clubes terão para frente grandes adversários, mas tem que encarar jogos dentro de casa, porque vale a mesma meta. Perder por dois jogos de diferença, automaticamente estará fora da Copa do Brasil. Outro assunto abordado pelo presidente da Federação de Futebol do Piauí, Sazarino Oliveira, a respeito das finanças. Para ele, a Copa do Brasil para River e Piauí significa um retorno financeiro bom para qualquer clube que está iniciando a temporada em 2015. Há um retorno imediato, então é interessante financeiramente, pelo critério de ranquear, todas as situações de jogos, de renda, toda a Copa do Brasil é interessante.